Ever just the same, ever a surprise, ever a surprise Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Tá, chega Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo já é como vocês estão? Cá estou eu de novo para vocês com mais um tutorial E dessa vez, ó quem voltou, ó quem resolveu dar o ar da graça de novo, o microfone, yes! Bom pessoal, hoje como vocês devem ter percebido, né? Deve ter lido no título, né? Eu trouxe um vídeo ensinando a fazer o que, gente? Um tutorial inspirado na Bela e a Fera Eu sei que o filme já lançou, já tem um tempo já, né? Lançou em março E estamos em abril, né? Já faz aí um mês, aí já estou um pouco atrasada, né? Assim, só um pouco, quase nada Mas mesmo assim eu quis trazer esse vídeo para vocês porque é muito lindinho E quem é fã vai gostar, vai querer fazer, eu tenho certeza Que é o tutorial ensinando vocês a fazer a cúpula e a rosa da Bela e a Fera E nesse vídeo eu mostro duas opções para vocês Que é uma opção maior, que é essa gracinha que está aqui atrás de mim Para quem gosta de coisa mais exuberante, né? Maior e tudo mais Eu achei ela muito lindinha, gente Com as pétalazinhas ali embaixo, a rosa aqui Mas para quem é um pouco mais discreto, assim como eu Eu fiz essa daqui também, que é menorzinha E é como se a rosa estivesse flutuando Como vocês podem perceber, ela se mexe ali dentro E tem também as pétalas, tudo bonitinho E é uma miniatura E é muito fácil de fazer, eu sou muito fã da Bela e a Fera Eu já fiz um vídeo aqui no canal com a tag Disney Esse vídeo tem uns 4 anos, eu acho E eu vou deixar o link aqui na descrição E eu digo que uma das minhas músicas favoritas é essa da Bela e a Fera, né? Sentimentos E realmente eu gosto muito, gosto bastante do filme Esse que lançou agora com a Emma Watson Eu achei incrível, impecável E eu super recomendo vocês assistirem Então é isso, pessoal Se vocês quiserem aprender a fazer a cúpula e a rosa da Bela e a Fera É só continuar assistindo De materiais nós vamos utilizar uma rosa artificial Eu peguei essa daqui que ela é vermelha Você pode escolher da cor que você quiser Vamos utilizar também uma garrafa pet Que seja transparente e que tenha a parte de cima aqui mais arredondada Vamos utilizar também tesoura e estilete E um cristalzinho assim ou algum bebelãozinho assim Pra colocar na parte de cima pra ser o nosso puxador Pode ser um puxador de gaveta também, enfim Esse aqui eu encontrei na 25 de março e foi muito baratinho E tinha de vários modelos lá E é muito bonitinho Como se fosse um cristal E vamos utilizar também papelão Ou se vocês quiserem vocês podem usar biscuit também Isso aqui é pra gente fazer a base Cola para artesanato E eu vou usar também esse contact aqui que tem estampa de mármore Vocês podem pintar se vocês quiserem Ou usar contact, enfim, o que vocês quiserem É mais pra decorar mesmo Bom pessoal, então o primeiro passo que nós vamos fazer Nós vamos pegar aqui a nossa garrafa E vamos cortar aqui o que a gente não precisa dela Que é essa parte de baixo A gente vai pegar aqui uns três dedos A minha ela já tem uma marcação Não sei se vocês conseguem ver Porque ela é transparente, né? Mas ela já tem aqui uma marcação E eu vou cortar aqui dessa marcação pra baixo Se a sua garrafa tiver aquelas marquinhas de data de validade É só passar uma acetona e um algodãozinho que sai Como a gente recortou aqui na parte de baixo Se vocês quiserem acertar, pode acertar Ou então passar uma lixinha aqui nela Certo, agora nós vamos tirar aqui a parte de cima Porque também não precisamos dela Ela é mais difícil de tirar Se vocês quiserem, vocês podem Tomando muito cuidado, claro Esquentar uma faca no fogão E passar aqui, que ela vai sair com mais facilidade Ou então vocês podem recortar com estilete e tesoura mesmo Bom pessoal, então eu tirei aqui a parte de cima Certo, aí vai ficar tudo aqui cheio de, né? De rebarba aqui Então é só você pegar uma lixa fina dessas assim E passar aqui É um pouco trabalhoso, gente Todo o processo, mas o final fica muito bonito e vale a pena Como vocês podem ver aqui na parte que eu recortei Já lixei Eu peguei um pedacinho da nossa garrafa que sobrou aqui na lateral Essas partes aqui E fiz um círculo aqui do tamanho da nossa abertura aqui em cima Fiz um círculo, colei e fiz um outro buraquinho aqui no meio Pra que eu possa colocar o meu diamantezinho Então agora a gente vai colar nosso diamante aqui em cima no topo E pra isso eu vou usar a cola instantânea Bom pessoal, colei aqui o diamante em cima da minha garrafa Agora nós vamos pegar o nosso papelão Quem quiser pode usar papel paraná Pode usar qualquer papel, desde que ele seja mais firme A gente vai posicionar aqui a nossa garrafa em cima E vamos marcar em volta Fazer um círculo aqui em volta Então vocês vão recortar o círculo com um centímetro a mais Bom, então recortamos aqui o nosso círculo com um centímetro a mais E ele vai ficar dessa forma Ele tem que ficar sobrando um pouquinho aqui depois da garrafa Vai ser a base pra gente colocar a nossa rosa Eu cortei aqui também um pedaço de papelão De mais ou menos dois dedos de largura E nós vamos utilizar ele pra colocar aqui em volta Da nossa, né Desse círculo que a gente fez Vai ficar dessa forma aqui Quem quiser pode pintar Eu vou usar o papel contate Com essa estampa de mármore Que eu acho muito linda Que tá super em alta agora também Então é só encapar Agora que eu já colei aqui os dois lados Eu encapei também aquele círculo que eu falei pra vocês E como eu fui tentar colocar assim não deu muito certo Então eu coloquei por dentro aqui dessa forma Eu fui empurrando aqui e encaixando dessa forma E fui passando E eu vou deixar aqui Eu não vou colar essa parte aqui aqui embaixo Eu vou deixar só encaixada aqui mesmo E basicamente é isso A nossa cúpula tá pronta Então vamos agora para a nossa querida Lindy Que é a nossa rosa Cortei aqui umas duas pétalas da minha rosa Pra deixar caidinha ali dentro da cúpula Eu peguei esse glitterzinho branco aqui Que ele é meio furta-cor Meio branquinho E eu vou jogar um pouquinho por cima aqui da nossa rosa Porque magia combina com glitter Com brilho, então eu vou deixar ela bem encantada mesmo Bem bonitinha Agora vamos encaixar ela na cúpula E para isso nós vamos fazer um furinho aqui no centro da nossa base Agora nós vamos passar aqui o cabinho dela Por dentro desse buraco que a gente fez Agora essa parte aqui eu vou simplesmente enrolar aqui embaixo Ou se vocês quiserem vocês podem cortar tudo também Aqui na base dela aqui embaixo Eu vou colar com a nossa cola instantânea Pra ela ficar em pé Bom pessoal, já colei aqui a minha rosa E ela já tá fixa E ficou uma gracinha, gente Adorei Já coloquei as pétalas aqui E basicamente é isso, gente Tá pronta a nossa rosa linda da Belia Fera Agora eu vou colocar a cúpula aqui Bom pessoal, os materiais para o nosso segundo tutorial Que é a rosa flutuante na nossa redoma Nós vamos utilizar uma taça de acrílico plástico Eu comprei essa daqui Eu achei ela muito bonita Paguei em torno de R$12,00 nela E ela é muito bonita Vamos utilizar também uma rosa artificial Se vocês quiserem vocês podem estar fazendo também A de vocês com EVA Tem vários tutoriais ensinando Mas a minha eu comprei E eu paguei R$1,90 nela Vamos utilizar também linha de nylon Que é esse fiozinho transparente Você pode estar utilizando linha também, linha branca E o básico de sempre também Que é tesoura, estilete Cola universal para artesanato E também algum puxadorzinho para você colocar na sua redoma Bom pessoal, então para começar nós vamos pegar a nossa taça E vamos cortar aqui essa partezinha aqui Eu vou fazer do mesmo processo que eu fiz na nossa primeira redoma Que eu fiz com a garrafa A gente vai colocar uma faquinha no fogo com muito cuidado E passar aqui Até tirar essa partezinha aqui Tenta tirar o mais rente possível que você conseguir Ou se você preferir, você pode levar em algum lugar Algum vidraceiro Que ele pode cortar para você também Bom pessoal, eu já cortei aqui a taça E ficou só essa parte que vai ser a nossa cúpula mesmo Aí na outra parte de baixo Eu cortei também e deixei só a base Aquela parte que ficava entre aqui O meio, entre uma parte e a outra Eu cortei também E eu fiz usando aquele mesmo processo Que eu já tinha falado para vocês Que é pegando a faca, esquentando no fogo E cortando com cuidado para não rachar a nossa taça A minha rosa ela era maior, mais cheia Eu peguei e cortei algumas pétalas dela Deixei ela menorzinha para ela poder caber aqui Na nossa cúpula Bom pessoal, então agora aqui na parte do nosso fio de nylon Como vocês podem ver aqui Eu dei uns nozinhos aqui E agora eu vou passar um pouco de cola E vou colocar aqui dentro do interior da nossa rosa Bom pessoal, então eu já coloquei aqui a minha linha de nylon Como vocês podem ver E a minha rosinha já está flutuando Bom pessoal, eu já colei aqui a minha rosa E ela já está flutuando Como vocês podem ver É que a gente cortou o cabinho da tacinha A gente vai passar uma lixa bem fininha Só para dar um acabamento Agora eu vou vir aqui com umas miçanguinhas Que eu achei Para decorar Que é a parte de cima, o topo E eu vou colar tudo com a cola instantânea Bom pessoal, aqui no topo Como vocês podem ver Eu já colei aqui as pedrinhas Algumas miçangas Ok, então está feita aqui a nossa cúpula A nossa rosa Vamos para a base Aqui na base Como eu falei para vocês Eu usei a base da nossa taça mesmo Só tirei o corpinho aqui Na parte que segura ela E eu já cortei algumas pétalazinhas Da nossa rosa E já coloquei aqui em cima Eu não colei, mas se vocês quiserem podem colar Fica a critério de cada um Agora a gente vai colar Aqui a nossa cúpula Aqui Se você quiser pode deixar aberto Ou então colar mesmo E para colar eu vou usar Uma cola para artesanato mesmo Bom pessoal, colei aqui E vai ficar dessa forma A nossa cúpula Então eu espero muito que vocês tenham gostado Eu adorei o resultado Bom pessoal, é isso Como vocês puderam ver Muito facinho de fazer Não tem dificuldade Não tem mistério É um pouquinho trabalhoso Mas o resultado final é muito lindo Vale a pena para você deixar de decoração Ou dar para algum amigo Ou amiga sua Que gosta muito do filme também Da Bela e a Fera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like esperto Para me ajudar na divulgação Já se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Esse sininho que está aí do lado Comenta o que você achou Dando sugestões de vídeo também Minhas redes sociais vão estar todas aqui Na descrição do vídeo E é isso gente Um beijo para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau